A galinha d'água, galino Cloropus, é uma ave aquática que pode ser observada em lagoas, riveiras, albufeiras e jardins com lagos arborizados. Trata-se de uma espécie facilmente identificável pela combinação do seu corpo escuro, a fronte e o bico vermelho com a sua ponta amarela, as patas são claras, as penas inferiores da cauda são brancas, os dedos bastante compridos permitindo assim caminhar sobre qualquer vegetação flutuante. É uma espécie residente, distribui-se por todo o território português sem preocupação. Pode ser observada em qualquer época do ano, sobretudo no Vale do Rio Lima, no Parque Biológico de Gaia, em Trás dos Montes, no Litoral Centro, na Beira Interior, Lisboa e Vale do Tejo, no Histório do Sado, no Alentejo e no Algarve. Estimulado 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 Esta espécie nidifica em zonas de vegetação densa e os seus ninhos são construídos pelos machos, sempre ao nível da água. Estimulado As posturas são normalmente de 6 a 8 ovos e ocludem entre os 19 e os 21 dias. Estimulado Dock